FAIXA 51 CAPÍTULO 48 IMPREVISTOS DURANTE VISITAS No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar descrição e respeito. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Conservar calma, sem interferência, toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. Abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Se aparecer em outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente, sim, permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos testemunhando cordialidade e acatamento. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas. Quem é este? Quem é ela? É pessoa de sua família? Que faz aqui? Ou será que já conheço essa criatura? Se os donos da casa estão prontos para sair no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. Quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. FAIXA 52 FAIXA 52 Aproximar-se do assistido Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. 5O Mango Em tempo nenhum. Agir, sobretudo, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie Perante Deus e diante uns dos outros Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro Dar atenção à fala dos companheiros em privação Ouvindo-os com afetuosa paciência Sem fazer simultaneamente outra coisa E sem interrompê-los com indagações descabidas Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem Tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume Junto das criaturas amadas Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas Ajudar os assistidos a serem independentes de nós Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício A aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais Conservar descrição e respeito ao lado dos companheiros Em palperismo ou sofrimento Sem traçar comentários desprimorosos em torno deles Quando a visita for encerrada Faixa 53 Capítulo 50 Ante a oração Acatemos na oração A presença da luz Que nos descortina a estrada para a vida superior Sem prevalecermos dela A fim de queixar-nos de outrem Ou espancar verbalmente Seja a quem seja Quando a nossa comunhão com Deus E com a espiritualidade superior Não seja possível em lugar a a parte No silêncio do coração Conforme a recomendação de Jesus Apoio de Deus Apoio de Deus Apoio de Deus Legenda Adriana Zanotto